Estou pronto para a guerra? Não, mas vamos mesmo assim, porque não sobrou muita coisa para a gente fazer nesse vendido jogo, então bora lá, mas... E aí, eu dei isso aqui... Eu estou com uma quantidade tremenda de medo, ó... De medo? O quê? De medo, tipo... A única coisa que eu posso realmente esperar que aconteça aqui é, tipo, um milagre e eu consiga fazer o p-rank de primeira, mas, tipo, a gente vai usar a metralhadora do nós, e a metralhadora do nós é absolutamente terrível, e é isso, é simplesmente isso. Por alguns instantes você simplesmente joga normalmente, mas somente por alguns instantes. Ok, mas vamos lá, a gente pode fazer coisas, definitivamente. A propósito, algo... Isso foi o oposto de tudo que qualquer ser humano deveria ter feito. E é uma coisa que... Espera aí, hã? Tanto faz. Uma coisa que eu devo dizer aqui que é importante, aparentemente, sim, o combo interfere no seu rank. Você ganha fonte... Você ganha fonte... Você ganha rank melhor, mesmo... Não... Necessariamente... Uh! É perfeito! Uou! É, quer saber? Tudo perfeito! Tudo perfeito aqui! Ok. E a... E a... Tudo bem! Simplesmente reagindo sem pensar. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Simplesmente... Sem explicação nem nada, a gente... A gente simplesmente vai... Simplesmente... Minimize os tiros ali. Isso é o que eu tenho que fazer e acredito que resultará em sucesso melhor aqui. Ok, eu tô... Ah! Meu, eu tô basicamente atirando quando o Super não deveria. Isso é algo que eu reparei aqui. Ok, beleza. Tá na hora de simplesmente sair correndo. Zup! E sair correndo. Zup! E... Beleza. Ok. 15 segundos. Tá tudo aqui, tipo... Estranhamente bom. Ok. Eu meio que fiz uma... Peraí! Balde? Por que balde? Hã? Com ou sem básicos? Por que balde? Isso foi a pior piada que eu poderia ter feito com a minha vida. E eu definitivamente poderia ter ido muito mais rápido ali, mas... Ah, tudo bem. Tanto faz. O importante é vencer no final. Eu acho que eu tô indo num ritmo legal aqui. Por incrível que pareça, eu só... Só que tem um problema. Eu meio que... Oh, não! Yow! Ok. Deixa eu falar o... Oh, não! Eu retiro ele completamente. Oh! Desse... Esse segredo aqui é extra fácil aqui. Isso é bom. Ok? Bimba! E agora a gente vai pra direita. E aí, a gente vai pra direita. Aí depois a gente vai pra esquerda. Isto é algo importantíssimo de se ter em mente. Ok! Ok! Eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue fazer isso ambas as voltas. Eu tive dificuldades das primeiras vezes, mas agora... Ok. Lembre-se. Aqui é a parte onde você desacelera. Não necessariamente desacelera, mas... Oh! Ok! O balde do nós protege contra aquele inimigo específico? Ou, sei lá, faz o avião dele meio que explodir? Eu não entendo. Eu não entendo o que aconteceu ali, mas, olha... Tanto faz. De boa. A gente vai. Isso... Tá sendo tranquilo de uma maneira que, honestamente, me preocupa bastante. Eu... 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 Eu estou preocupado. Eu estou realmente preocupado. Que tipo de horror vai acontecer aqui? Eu sei que algum tipo de horror está preparado pra acontecer aqui. Tipo, será que eu simplesmente não vou derrotar inimigos suficientes e não vou conseguir piranha por causa disso? Será que é isso? É isso o segredo? É essa a grande piada no final? Peraí. Ahn... Com licença. Ok. Eu perdi muitos segundos ali. Segundos preciosos. Segundos que podem ser a diferença entre a vida e a morte. Ahn... Espero... Que tais segundos não sejam tão importantes. Ou a segunda volta vai ser, tipo, uma volta onde a gente vai simplesmente jogar com o nós normal. Eu esqueci completamente disso. Mas é verdade. Ok. Primeira volta se foi. Isso aqui foi... Perturbadoramente fácil. Honestamente, eu... Honestamente, eu... Oh, e é. Eu acabo de perceber. Tipo, eu tô falando como se vocês tivessem testemunhado a minha passagem por War. Sendo que isso absolutamente não aconteceu. Porque, lembre-se, foi o episódio perdido. Mas, ah... E é isso. Isso aqui tá fácil. Isso aqui tá fácil. E agora... A gente simplesmente vai. A gente vai... Oh, peraí. Tanto faz se eu destruir aquilo ou não. Porque o nós, simplesmente, através de seus Shine Sparks e etc, consegue lidar. Ok. Ahn... Eu meio que queria fazer um Shine Spark ali pra poupar. Tanto faz. Tanto faz. Eu preciso de pontos mesmo assim. Então, isso é perfeitamente... Ok. Tem menos inimigos, etc. Não. Eu acho que isso aqui vai ser ok. Ou... Exceto aqui. Uh! Ok. Aquilo foi um estresse. Oh, e aqui eu nem precisava ter feito Super Taunt. Eu nem tava com Super Taunt existente ali, mas... Tanto faz. Tá tudo indo perfeitamente bem ainda. Tá tudo indo perfeitamente bem ainda. Uou! Tá... Mas eu apertei pra baixo pra fazer o Tornado. Quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente, imediatamente, ir pra aqui à esquerda. Coisa importante se lembrar. Ok. Tudo parece relativamente ok. Oh, oh. Oh, ok. Fake Pepino destruído ali foi uma parte importante do que está acontecendo. O Rank é A no momento. Ok. O que mais a gente precisa pra isso se transformar no P? Será que eu preciso de um combo maior? Eu acho que, tipo, deve ser um requisito de combo específico que você precisa. Além do requisito de pontos. Mas eu realmente não tenho certeza disso. E isso parece exatamente o tipo de coisa que, sei lá, eu deveria dar uma olhada. Como exatamente funciona os requisitos de P? Porque, tipo, eu sei quais são os requisitos, mas eu acho que... Oh! O P aparecendo no final. No final que quase foi... Sério? Sério! Isso durou oito minutos. É isso. Esse foi o War. Isso foi o War. E, honestamente, isso já se classifica como 101%, porque eu já consegui o V-Rank final. Mas... Tudo bem, de uma maneira ou de outra. Está na hora... Está na hora da gente derrotar PizzaFace mais uma vez. E, ah, não, eu não vou simplesmente ficar me matando tentando derrotar ele sem levar pancada. Se eu fizer isso, eu vou fazer em off. Tipo, vocês já viram eu fazendo isso, jogando com o pepino. Não é necessário eu me matar mais uma segunda vez aqui. Especialmente considerando as bombas horríveis do nós aqui, que são realmente terríveis. Mas, ah... Ah, ok. Vamos lá. Assim, simplesmente faz o inimigo aparecer. Então, pimba. Belo, tremendo princípio. Absolutamente incrível. Eu lembro quando eu tinha dito que eu não ia me matar para não levar pancada. Pois é. Eu insisto no que eu disse. Eu acho que, tipo, a primeira fase da luta aqui é meio que moleza. Oh, aquilo foi incrível. O que eu acabei de fazer aqui. É meio que moleza, mas... Sei lá. Alguns dos inimigos aqui são realmente perigosos. E podem completamente te... Ok, eu não consigo nem explicar o que aconteceu ali. Mas, tipo, isso é o tipo de coisa que sempre tem uma chance de acontecer ali, sem dúvida alguma. Especialmente considerando o quão rápido o Pizza Face teleguiado é ali. Mas, é, dá para perceber que ia demorar no mínimo uma hora para eu conseguir derrotar o Pizza Face sem levar pancada. E, olha, eu não estou em condições de jogar tão bem aqui neste momento. Só dizendo... Oh, meu Deus! Eu nem percebi o Nós Pizza ali atrás. A propósito da primeira vez que eu... Ahn... Lutei contra o Pizza Head aqui, mas... Ahn... Yeah, eu não sei exatamente como eu fiz isso. Não percebendo aquilo, mas... Tudo bem. Tanto faz. Gente, se a gente faz pancada, então... Oh, eu nem precisei aparar a use ali. Ok, tudo bem. Atingido pelos dinamites. Isso é meio que incrível. Oh, yeah, a propósito. Sabe o que é meio que incrível também? Eventualmente... Yeah, está vendo a engrenagem? Yeah, vocês viram a engrenagem? Incrível, ela me atingiu. Você pode destruir a engrenagem. O que parece que é realmente útil, mas... Lestamente, só faz você completamente se esquecer da engrenagem. E potencialmente se tornar mais vulnerável a ser atingido. Ahn... Yeah, ok. Eu estou... Estou tentando um pouquinho de menos aqui. Tipo, qual? Eu deveria pelo menos, sei lá... Tentar um pouquinho mais. Ok. Chegamos aqui na parte da Boss Rush. E honestamente, aqui é que eu acho que ainda bem que eu perdi aquele episódio. Porque eu cometi um erro terrível aqui. A propósito, nós... Simplesmente... O cadáver dele ali. Notável. E nós simplesmente... Arbitrariamente vira super. Aqui, a propósito, completo com... O que eu estava fazendo ali? Boa pergunta. Completo com pijamas estilo super pateta. Ali, o que definitivamente combina. Eu estou só animado aqui para ver o grande momento de eu fazer a coisa com o... Oh, yeah! Vigilante. Novamente, você pode simplesmente completamente... Acabar com ele, se você for esperto. Mas isso pode fazer você levar para a casa necessária. Se você for um pouco esperto, mas não o suficiente. Ok. Nós dança em cima dele. Ah, você ganha novas roupas. Ok. Faz sentido. Imaginei que fosse algum outro... Alguém pode me explicar o que aconteceu ali? Eu... Eu acho que eu fui atingido, mas eu não fui. Pera aí um instante. Será que o Super Noise aqui é literalmente... Invencível nessa parte da luta. Certamente seria interessante aqui. Se bem que, para falar a verdade, eu me lembro de ter sido atingido na outra luta. Bom, tanto faz. Pelo menos. Eu acho que, tipo... Agora que chegamos na parte do Pizza Head em si, tipo... Isso é completamente moleza com nós, comparado ao pepino. Bom, com o pepino isso aqui é completamente moleza de uma maneira ou de outra, mas tudo bem. Bombas. Agora eu estou curioso para saber o que acontece quando eu vou ser atingido por aquele ataque de sumô ali, mas... Aquilo faria eu perder uma oportunidade de atingir o Pizza Head ali. Isso não é exatamente algo que eu queira. Ah, para falar a verdade, não exatamente. Ah, olha só. Perdi a oportunidade. Ok. Isso é o que... Oh, meu Deus. Ele conseguiu me atingir. Honestamente, eu estou surpreso que isso aconteceu. Belo espaçamento. Pizza Head. Eu não conseguiria atingir ninguém com um moveset tão ruim igual o teu, mas ok. Ah, agora está simplesmente tirando com a minha cara. Ok. Tá bom. Vamos lá. Essa luta, honestamente, já acabou antes de começar. Ok. E agora, simplesmente, bomba gigante. Nuclear. É como essa luta termina. Definitivamente, não é tão engraçado como o bate-estaca do pepino. Mas, é engraçado mesmo assim. Me surpreende que, tipo, a torre inteira não imediatamente começou a desabar depois daquilo, mas tudo bem. Está na hora de encerrar Pizza Tower com o nós. Agora, isso me deixa curioso. Tipo, existe a possibilidade de, tipo, considerando o Snorri, se você deixar ele vivo até aqui? Tem como, de alguma maneira... Meu, ok. Eu vivo esquecendo que aqui eu tenho que, tipo, atirar mais. Yeah. Ok. Isso foi... Tinha como eu não levar pancada ali? Quer saber? Tanto faz se tinha como eu levar pancada ou não. Eu sei que, definitivamente... Oh, yeah. Música excelente. Eu não preciso nem dizer. A propósito, algo que deve ser... O dito sobre isso, que é algo notável, é que, aparentemente, a voz real do nós é a voz que está cantando, não a voz de Gremlin, que é simplesmente uma coisa que ele faz muito bem. Novamente, nós, excelente ator, mas... Yeah, provavelmente, o nós não está nem aí, mata o Snorri na saída aqui, mesmo se você tiver tido o cuidado de ter salvo ele. Mas o Snorri não sobreviveu o suficiente para eu verificar esta teoria. Tchau. E tchau pra você também. Yeah, yeah. Ele estava até dizendo tchau pra mim ali, inclusive. O que combina, sem dúvida alguma. Yeah, que mais eu tinha de importante e relevante a se dizer? Boa pergunta. Eu tinha algo importante para dizer aqui, que completamente escapou das minhas memórias, mas... Tanto faz. Eu acredito que eu vou me lembrar em algum momento. Ou não. Ou simplesmente vai ser algo perdido completamente para sempre. Ok. Aquilo definitivamente foi um lugar esquisito. Parece utilizar Super Taunt, mas tanto faz. O importante foi seguir. Yeah, em termos de pontos aqui e tempo... Honestamente. Isso aqui já é basicamente a fase mais fácil de você fazer P-Rank com o Pepilo. Com nós. Mas ainda, a única coisa que pode ser um obstáculo real ali é você ter problemas... Oh, não! Ah! Ok. A única coisa que pode ser um problema real, eu acho que é a parte do... da metralhadora, você tropeçar ali. Fora isso! Isso aqui é simplesmente corra, vai em frente. Tipo, devido à quantidade de velocidade absurda do noise, tipo... Você acaba perdendo menos pontos de fuga que isso já, sei lá, permite que você ignore um monte de coisa. O que eu acho que é o que torna tão possível você ignorar tanto da fase com o noise de uma maneira que... Acredito que não é com o Pepino, agora que eu tô pensando, mas... Normalmente, eu não sei. E... E a gente já basicamente terminou a sequência de fogo. Ok. Utilize o cérebro. Porque não tinha a menor chance daquilo ter dado certo. Meu, falta um minuto e quarenta. Isso é um monte de tempo sobrando aqui. E o P-Rank vai aparecer em qualquer momento aqui. Em qualquer momento... Ou, acabo de me lembrar, tipo... Na verdade, eu tinha conseguido o P-Rank na porta final da outra vez, então... E eu posso ter exagerado... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. De novo? Oh, não acredito que numa segunda vez... Deixa... Você pode ignorar a maioria, mas, tipo... Vocês viram o que exigiu aquele P-Rank a propósito? Oh! Ok. Da primeira vez, eu não tinha conseguido todos os segredos. Por algum motivo, isso não... Oh, não. Ele tem a roupa do noise agora. Extremamente preocupante. E eu tinha completamente pulado essa parte dos créditos por acidente, mas agora dá pra ver todos os adesivos aqui do noise colocados por cima. Mas, yeah. Honestamente, isso aqui só me deixa curioso sobre uma coisa. Tipo, aparentemente, a versão de console desse jogo só vai ser lançada depois que o jogo for completamente concluído com todos os patches de conteúdo, etc. O que mais ainda vai ser adicionado nessa coisa? Tipo, eu imagino que não vai ter mais... Bom, vai ter uma ou duas fases estilo Halloween, eu suponho. Mas, tipo, novos personagens eu imagino que não vai ter depois do noise, porque isso seria um pouquinho absurdo, considerando a quantidade de trabalho que fazer isso foi. Então, yeah, eu estou curioso sobre o tipo de absurdos que ainda serão colocados no jogo aqui. Mas... Ok. Ver... Ver o nome Cotton Island Joe ali simplesmente me deu... Me distraiu completamente, porque imediatamente Cotton Island Joe veio à minha memória e, honestamente, isso simplesmente resetou o meu cérebro. Isso resetaria qualquer cérebro, mas... Ahn... Yeah. Meu, isso é uma quantidade bem grande de desenhos aqui. Honestamente, eu pensei que seria muito menos... Ah, eu não sei porque eu pensei algo tão absurdo assim. É claro que meio bilhão de pessoas iriam jogar desenhos aqui para serem colocados em cima da cara do pepino e de quaisquer outros personagens que tiveram... Estariam ali a propósito incrível o Sprite ali do noise inteiro. Aquilo parece... Oh! Terminou. Finalmente terminou. E aqui é quando nós temos a revelação de que o que a gente acabou de jogar, na verdade, o tempo inteiro, era... A versão... Peça de teatro de Avatar de Pizza Tower. Como eu disse, The Noise é um excelente ator, mas sem dúvida alguma, se fez um tremendo... De um match stool para essa versão do jogo. Propósito... Yeah, eu acho que é isso que o Pizza Head está fazendo agora. Participante e coadjuvante de... De... Oh yeah, eu preciso de mais um porcento, porque... Desativamente, etc, etc... Fica para depois. Fica para depois. O importante... É que tudo foi concluído. Yep! 101%. 100%. Snotty... Definitivamente, permanece ausente.